Oi gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou a Viviane, professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias e hoje eu estou aqui com um cenário diferenciado porque a gente está começando a nossa atividade 4. A atividade 4 inteira é uma atividade de sistematização de todas as coisas que a gente viu ao longo aí deste aprofundamento, a cultura do solo, do campo, a cidade, do componente, transformação de matéria e energia. Nosso colega Gui está colocando para a gente o slide de apresentação na tela, olha, já estava errando o nome do Gui aqui, meu parceiro. Então nós estamos aí na aula de introdução e vamos conhecer aí a proposta da nossa atividade 4, então, para vocês professores que nos acompanham e estamos aí tentando aprofundar as habilidades do Currículo de Ciências da Natureza número 101 e número 102, para vocês fazerem a anotação e os registros de vocês. Bom, então o objetivo hoje é conhecer essa proposta, o que será que a gente tem de sistematização para a atividade 4 e já pegando o caminho aí, fazer alguma revisão de fenômenos que a gente viu aí especificamente associados ao calor, que é um tipo de energia, tá certo? Bom, voltando ali, o que a gente quer, nosso objeto de conhecimento que a gente não pode tirar da cabeça é aproveitar a geotérmica e a biomassa para a produção de eletricidade. Então a gente está falando dessas usinas que utilizam essas duas fontes alternativas de eletricidade, de produção de eletricidade, tá bom? A gente já viu que as geotérmicas aqui no Brasil, elas são mais difíceis, a gente não consegue retirar o calor do solo por causa da nossa geografia, por causa das placas tectônicas, mas a gente viu ao longo da atividade 3 que a biomassa tem uma forte potencialidade. Lembrando que biomassa é aquela fonte oriunda dos vegetais e dos animais, né? Que se perderam recentemente, né? Que acabaram recentemente. Por exemplo, as cascas de alguns vegetais, o bagaço da cana-de-açúcar, dejetos de animais, cascas de lixo, né? Casca de banana, casca dessas coisas de lixo orgânico que a gente põe. Tudo isso dá para a gente aproveitar para a produção de energia, porque eles são considerados combustíveis também, combustíveis vindo dos vegetais e também alguns dejetos dos próprios animais, né? Que eles deixam aí na terra também. Lembrando que tem uma diferença entre a biomassa e o combustível fóssil, é que todos os dois são materiais orgânicos, vindo dos vegetais e também dos animais, só que enquanto a biomassa é essa matéria que é recente, né? Que a gente renova o tempo todo, os combustíveis, eles demoram-se anos, né? Para a gente conseguir extrair dele alguma coisa dos fósseis, tá bom? Então, demora-se milhares de anos e eles não são renováveis por causa disso. Você não consegue utilizar um petróleo, utilizar um carvão mineral e depois repor rapidamente. Além disso, esses combustíveis, eles eliminam na nossa atmosfera gases do efeito estufa, gases poluentes. Enquanto que a biomassa, quando você queima esses materiais, os próprios vegetais, né? Se você reflorestar, por exemplo, né? Só é possível dizer que é sustentável se você replantar. Então, os vegetais, eles retiram esse gás que fica, então, no fundo fica elas por elas. Então, a gente pode dizer, né? Que não contribui muito com o efeito estufa, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela, ó, qual é o nosso objetivo hoje, né? Quer dizer, o objetivo da atividade 4 inteiro. A gente vai fazer uma sequência de 4 aulas, mais ou menos, e no final das contas, vocês vão ter que elaborar um podcast sobre as potencialidades relacionadas à utilização dessas duas fontes que a gente falou, né? Da energia geotérmica, né? A fonte geotérmica e também a biomassa. E olhando sempre para a produção de eletricidade. A gente usa a biomassa para outros tipos de combustíveis, como o etanol que a gente coloca nos carros e tudo mais. Mas a gente quer aqui olhar para o uso especificamente para a produção de eletricidade, que é a manifestação energética que a gente mais utiliza, tá certo? Então, a proposta é, vamos primeiramente nessas primeiras aulas criar um roteiro e no final fazer o podcast, gravar o podcast, tá certo? Então, essa é a proposta da atividade 4. Então, inicialmente, a gente vai fazer esse roteiro, né? E eu dei uma invertida aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é retomar alguns conceitos relacionados aos geradores, relacionados ao calor, que são as três primeiras aulas. E depois a gente vai voltar, na última, a falar um pouquinho sobre a potencialidade, a importância aí dessa matriz. Eu preparei um vídeo, eu espero que dê certo aí com direitos autorais para vocês complementarem o podcast, tá bom? Essa aula vai ficar pronta aí lá para o final do mês de junho, por aí. Beleza? Então, olha aqui para a nossa bancada. Eu trouxe esses aparatos todos aqui, todos tecnológicos, que vocês podem importar, inclusive, aí da casa de vocês, da cozinha. Tudo isso vocês conseguem aí para a gente estudar algumas propriedades específicas do calor. E mais particularmente da água, porque quase todas essas geotérmicas a gente tem a água se transformando em vapor e o vapor fazendo esse trabalho mecânico para gerar a turbina e depois virar por um gerador, passa por um gerador e a eletricidade chega na nossa casa. Então, a ideia aqui é a gente estudar um pouquinho por que a gente usa a água, o que ela tem de especial, tá certo? Por que as caldeiras têm isso, tá certo? Ó, só retomando aqui. Então, o que a gente viu nesse componente? A gente viu algumas características do calor, a gente vai rever nesta aula. Algumas características dos gases, a gente vai ver fazendo essas experimentações básicas aqui. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais de termodinâmica e o funcionamento da usina. Isso aqui fará futuramente, tá bom? Então, hoje a gente vai focar nos tópicos 1 e 2, falar especificamente do calor e dos gases. Bom, sobre o calor, o calor a gente já sabe que é um tipo de energia que só a gente consegue perceber quando ela está movimentando. Então, eu não consigo olhar para uma coisa e falar, olha, ali está quente, ali está frio. A gente precisa ter um contato e tem que passar essa energia, ela tem que sair de um corpo e ir para o outro. Então, essa é uma propriedade importante para o calor. Mas isso só acontece se você colocar próximo dois corpos com temperaturas diferentes. Se você coloca um corpo quente com a mesma temperatura, no outro corpo que também está quente a mesma temperatura, não existe esse trânsito, tá certo? Então, a gente diz que o calor ou a energia térmica é um tipo de energia em trânsito, né? Que acontece sempre que você tiver dois corpos com diferenças de temperatura. Isso é importante, tá bom? E essa manifestação, essa movimentação acontece sempre de quem está mais quente para o mais frio. Essa é a primeira propriedade que a gente chama de lei zero da termodinâmica. Colocando dois corpos com temperaturas diferentes juntos ou bem próximos, quem está mais quente, quer dizer, as partículas estão movimentando mais, encosta naquele que está movimentando menos. Então, é como eu já fiz essa exemplificação, é como se você estivesse em um ônibus, né? E o ônibus fica lotado e você fica agitado. Então, quem encostar em você se agita também. Então, essa é a ideia, tá? Sempre quem está mais agitado, agita quem está menos. E a gente sabe que temperatura é essa agitação aí das partículas que compõem os corpos. E quando eu falo corpo, eu estou falando de sólido, líquido e gasoso. Todo mundo que tem sólido, líquido e gasoso, é assim que funciona, tá bom? Bom, outra coisa. Quando você transita essa energia de um corpo para outro, duas coisas podem acontecer. Ou os corpos sofrem alteração na temperatura, né? Quem está mais quente fica mais frio. E quem está mais frio fica mais quente. Então, altera a sua temperatura, altera a sua agitação. Ou, se você continuar fazendo esse trânsito, esse corpo pode, inclusive, mudar de estado físico. Ou seja, virar de líquido para gasoso ou de líquido para sólido, né? E a gente chama isso de calor latente. Para isso, você precisa, então, movimentar muito, oferecer muita energia. Beleza? Então, vamos olhar aqui para a nossa... Eu trouxe três práticas. Nós vamos começar por elas. Se der tempo, a gente vai olhar uns simuladores que explicam isso aqui. Então, o que interessa para mim é o seguinte. Lembra lá na geotérmica, o que ela faz? O solo tem rochas muito quentes. E a água, que também já está lá dentro do solo, encosta nessa rocha, rouba o calor que está nessa rocha. E se você canaliza, essa água vira vapor, sobe até a superfície com alta velocidade e alta pressão e faz girar a turbina. Então, o que acontece? Esse processo é chamado de convecção. Quando a energia, ela se movimenta sendo carregada através da matéria. Então, a gente sabe que lá embaixo está muito quente. Mas precisaria de algo para trazer esse calor para a superfície. Este algo é a água. Tá certo? Então, a água tem algumas características que a gente vai falar. Então, esse processo, vou tentar mostrar aqui. Nós já testamos aqui anteriormente. Espero que dê certo. Então, veja, aqui tem gás. Tá certo? E eu coloquei esse pêndulo aqui, que eu não sei o nome direito, para mostrar que as partículas que estão aqui, quando eu acendo essa vela por irradiação, que é um tipo de trânsito de calor também, o ar que está aqui embaixo, nas proximidades da vela, fica quente. Quando fica quente, as partículas se abrem, se ficam mais rarefeitas, agitam mais, ficam mais leves e começam a subir. E aqui em cima, onde está com menos calor, é mais denso, começa a descer. É por isso, por exemplo, que o ar condicionado da gente fica no alto, né? Lá em cima ele refresca, o ar que está frio desce até a gente e refresca aqui embaixo. Se o ar condicionado estivesse aqui embaixo, ele ia refrescar aqui embaixo, o ar pesado ia continuar aqui embaixo. Então, aqui em cima ia continuar quente. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar é que as partículas daqui, elas se movimentam. Há a troca de quente com frio. As partículas quentes são mais leves, sobe, e o que está mais frio desce. Lá na geotérmica é assim, a água que está lá embaixo chega um pouco mais fria, ela ferve, vira vapor e começa a subir. E quando ela sobe, ela leva com ela o que a gente usa para fazer essa energia, para fazer energia mecânica. Tá bom? Então, vamos tentar aqui, vou pedir para colocar aqui a câmera para a gente, ó. Eu estou orando para que dê certo. Veja aqui, o que está fazendo esse pêndulo aqui, esse espiral girar, é a partícula de ar. Opa, derrubei aqui. Ainda bem que eu coloquei um papel aqui para não sujar muito o laboratório, para os meus colegas que virão depois. Eu espero que vocês tenham visto que roda, o que está fazendo rodar, são as partículas. Que embora a gente não vê, a gente percebe o rastro dela quando ela começa a fazer esse espiral girar. Vamos fazer mais uma vez, porque eu achei isso aqui a coisa mais linda. Ó. Não é bonito? Tem aplausos? Eu esqueci de pôr aplausos, mas se tivesse aplausos, a gente ia bater aplausos, porque isso aqui é legal, né? Muito bem. Então, essa primeira parte, para dizer, isso é a convecção. Isso acontece para o ar e também acontece para os líquidos também. Os líquidos fazem isso. Quando você pega uma panela de água, bota no fogo, oferece calor para aquele líquido, a água começa a ferver e ela começa a subir. Então, ela vai trocando e levando com ela o calor até a superfície. Então, quando acontece essa manifestação, esse trânsito de calor carregando matéria, a gente chama de convecção. Tá bom? Acontece normalmente com os gases e com os líquidos, tá? Tem um outro processo que é a irradiação, que é quando o corpo não precisa de matéria. Por exemplo, essa lâmpada, essa vela aqui, ela está emitindo luz, né? Um pouco dessa manifestação aquece a sua região aqui. Por isso que o ar aqui começou a ficar quente. Então, esse trânsito de calor acontece sem levar a matéria junto, mas aquece as suas bordas, que é o mesmo que o sol faz conosco, né? O sol emite essa irradiação, essa luminosidade e essa luminosidade aquece também, né? O que acontece com as lâmpadas incandescentes, o fogo e tudo mais. E tem um outro que chama condução, né? Que acontece, por exemplo, com as panelas. Eu não trouxe aqui, né? Por que aquelas espumadeiras? Eu chamo de espumadeiras conchas, né? Quando elas são de metal, o cabo é de madeira, né? Porque você aquece a ponta do metal e o metal passa partícula por partícula, uma pra outra, até aquecer o outro lado. Então, chama-se condução. Ela vai conduzindo o calor partícula por partícula. Mas pra isso acontecer, tem que ter materiais condutores, né? Onde os elétrons são mais fáceis de agitar, onde as partículas são mais fáceis de agitar. E é esse o motivo pelo qual as panelas que a gente usa são de metais, né? Você oferece calor por irradiação ali, o fogo, o metal esquenta e ele esquenta tão rapidamente e passa esse calor pro que tá dentro. Se você pensar bem, as panelas de barro, por exemplo, tem dificuldade porque elas não são bons condutores, né? Tanto pra esfriar quanto pra aquecer. Você oferece calor pra uma panela de barro, demora-se muito pra esse calor chegar até o alimento ali dentro. Então, é um processo mais tardio, tá certo? Então, os condutores passam calor um pro outro por condução. A partícula daqui, né? Agita essa aqui, agita outra e assim todo mundo aumenta a sua temperatura. Beleza? Bom, o outro experimento, vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma bexiga aqui, isso aqui tem a ver com calor específico. Lembra o que é calor específico? Cada substância, todas elas, tantos líquidos, metais e tudo mais, cada substância precisa de uma quantidade de calor pra variar um grau na sua temperatura, cada grama, tá certo? A água tem um calor específico 1, quer dizer, ela precisa de uma caloria pra que um grama da água sofra um aumento de um grau na temperatura, tá certo? E o gás, o gás aqui, o ar, né, que eu peguei aqui, tem bem pouco. Então, olha aqui, essa bexiga tá com ar e essa bexiga está com água. Então, quando eu aqueço, eu vou oferecer calor, o calor dessa chama aqui, tá bom? Da vela. Pra essa bexiga com ar, vamos ver o que acontece. Ô louco, ô glória, né? Vem que ela estourou, né, muito rapidamente. Então, vamos fazer o mesmo com a água. Essa bexiga com a água agora, tá bom? Vamos colocar aqui, bem pertinho e esperar pra ver se ela vai estourar e quanto tempo demora. O que acontece, ó, por isso que as caldeiras têm água, né? Por isso que a água é um bom elemento pra conduzir calor quando a gente fala das caldeiras, né? A gente oferece calor e ela armazena esse calor, né? Ela tá recebendo calor aqui, ó, o calor da chama e tá armazenando. A gente chama isso de capacidade térmica. Ela armazena bastante calor. E ela fica com esse calor. E por onde ela passar, ela leva junto. Então, numa caldeira, né, num lugar, numa usina térmica, a gente oferece calor queimando um combustível, queimando a biomassa ou pegando o calor do solo mesmo e passa pra água. A água vai armazenando aquilo. É só que você tem que oferecer muito. Você oferece tanto calor, tanto calor que ela vira vapor, né? E virando vapor, ela tem esse calor armazenado, ela se expande e empurra o que tá na frente. Então, é um bom elemento pra realizar trabalho, né? Quando ela tá na forma de gás. Porque, como a gente sabe, a energia, ela não surge do nada, né? Ela precisa ter uma manifestação primária pra depois transformar em outra. Então, o calor é armazenado na água e a água fica com essa energia com ela, capacidade térmica com bastante calor. Aí, ela muda de temperatura, vai mudando até que chegue um ponto a 100 graus Celsius que ela vira vapor. E aí, quando ela vira vapor, as partículas se movimentam muito rapidamente, porque o vapor a gente não tem muito controle, né? A gente não consegue pegar o gás. Ela ocupa o espaço que tem. Então, veja. Vou ficar aqui horas, tá? Então, eu já desisti, já me cansei, meu braço tá doendo. Nem aqueceu aqui, tá bom? A outra, ó, demorou horrores. Tomara que não estoure aqui agora. Bom, é isso. Agora, outra coisa que eu quero mostrar, ó, é a propriedade do gás que a gente viu no simulador. Então, aqui eu tenho um pouco de água gelada, que eu coloquei gelo. E aqui eu vou pôr um pouco de água quente, bem quente, tá certo? Vou até abaixar aqui, ó, pegar a água. Que nós já viemos aqui de antemão. Fervemos isso aqui com um negócio chamado rabo quente, que eu aprendi, né? Faz pouco tempo. Ou uma serpentina. Então, eu tenho aqui água, espero que não quebre nada. Essa água tá quente e essa tá fria. O que que eu vou fazer? Aqui tem uma garrafinha que dentro tem gás. A gente sabe da propriedade do gás que ele ocupa o espaço que tem. Então, o gás tá aqui nessa temperatura ambiente, é o mesmo que tá aqui, né? E eu fechei essa garrafinha com essa borracha aqui. Então, o que que acontece? O que que a gente sabe? O gás, quando ele recebe calor, né? Acontece, então, esse transo de energia por meio de convecção, né? O calor desta água é transmitido aqui pro calor, pra dentro dessa garrafa. As partículas que estão aqui dentro começam a agitar mais. Ele expande, aumenta o volume. E eu espero que essa bexiga aumente aqui de tamanho. Porque vai fazer pressão, tá certo? O gás, quando aumenta a temperatura, isso é uma propriedade, aumentando a temperatura do gás, ele aumenta o volume, tá bom? E eu vou fazer o contrário, quando na água fria a bexiga vai murchar. Então, vamos ver se vai dar certo. Primeiro, eu vou colocar na água quente, olha aqui como que tá. E vamos observar o que acontece. Espero que não estoure nada. Eu espero que vocês consigam ver que aqui tá ficando verdinho, tá estufando, né? Eu tô até com medo. Desse negócio explodir. Eu trouxe mais bexigas aqui pra mostrar. Ó, eu acredito que vocês estejam vendo, né? Que tá aumentando, pelo menos aqui na bolinha, né? Na entrada, tá aumentando bastante. Então, e quem tá fazendo isso? É o gás, né? O gás tá expandindo. E olha que eu coloquei uma água mais ou menos morna. Lá na geotérmica, por exemplo, o calor do solo, ele é muito maior. A gente fez esse cálculo, né? Aumenta muito a temperatura. Então, ele expande, não só expande, como ele expande muito rapidamente. Tão rápido que ele empurra o que tá na frente. Beleza? Eu acho que já é suficiente pra gente ver que, de fato, olha, eu vou até mostrar como ficou aqui de lado. Vamos ver. Ó, fez essa bolinha gordinha aqui, né? Certo? Acho que tá aqui. Onde que tá? Bom. Agora, vamos pôr na água, do jeito que tá na água fria, tá? Coloquei um gelinho aqui e vamos ver o que acontece quando a gente põe na água fria. Já murchou aqui, né? Muito bom. Ó, de novo, vamos fazer mais uma vez, só pra... Vamos pôr de novo no quente, tá? Então, eu espero que o ar expanda. Olha, rapidamente a gente vê que o ar toma conta do espaço, né? É uma propriedade do ar. Ele ocupa o volume que tiver. Onde tem espaço, ele entra. Se você diminuir o espaço, ele também se conforma, tá bom? O gás é assim, ele tem essa propriedade. Beleza? Então, esses eram os três experimentos que eu queria mostrar pra vocês. Todos eles relacionados a trocas de calor e a expansão do gás, tanto da água quanto a atmosfera mesmo que a gente tem, tá certo? Então, pra vocês anotarem aí no caderno de vocês, o processo de transmissão de calor, de propagação de calor, que envolve líquidos e gases, na maioria das vezes é chamado de convecção. Quando há a troca de quente com frio, onde tá quente tende a ficar mais pra cima, porque as partículas expandem, tanto o líquido quanto o gás. Se aquecer, ele sobe e o frio, por ficar mais pesado, desce. Há essa troca, né? A gente chama de convecção. A gente sabe também que o calor específico da água, ele é grande, né? Ele é um, quer dizer que cada vez, cada uma caloria aumenta um grau na temperatura de um grama de água. Então, ela tem uma capacidade térmica relativamente alta, capacidade térmica, quer dizer, capacidade de armazenar energia e ela, portanto, é um bom elemento pra gente colocar nas caldeiras. Porque quando a água recebe calor, ela armazena esse calor, expande, empurra os gases. E quando o gás é aquecido, ele aumenta o volume. E se a gente oferece muito calor, esse aumento no volume aqui, e tiver alguma coisa na frente, a gente pode dizer que o gás realizou o trabalho, né? Movimento. Beleza? Então, fica aí, experimenta na sua casa. E vamos voltar aqui pra nossa telinha, então. Vamos ver o que mais eu trouxe pra vocês. Todas essas coisas que eu falei pra vocês, a gente consegue usar um simulador, tá bom? Então, olha lá, ó. Nós temos um simulador chamado de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando a gente tem dois corpos, né? Com temperaturas diferentes e eles se encontram. Quem tá mais quente dá calor pra quem tá mais frio, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Então, o Gui vai colocar esse simulador pra gente. Vamos ver se a gente vê como que fica, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar mexer. Eu fiz essa aula faz um pouco de tempo, mas se o Gui conseguir pegar a mim e isso, tá bom. A mim e a luz ao mesmo tempo fica bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a água aqui e vou pôr um termômetro, ó, dentro dessa água, tá certo? E aí eu vou começar a aquecer, ó. Dentro desse baldinho aqui, você mexe e começa a aquecer a água. E eu quero que vocês observem lá no termômetro, ó, que ele tá subindo. É um termômetro aqui, a gente tá fingindo que é um termômetro de mercúrio. Então, veja que a temperatura tá subindo. Se você continuar oferecendo calor, ó, essa água vai virar um vapor. Então, por enquanto, é chamado de calor, é sensível ao calor que faz o elemento, né, a substância, apenas mudar a temperatura. Mas quando você oferece muito calor, deixa eu ver se eu consigo segurar, ó, talvez vocês consigam ver, ela tá virando vapor. Esse calor é chamado de latente, tá? A água tá fervendo aqui, né, a gente tá fazendo de conta. Bom, aí agora, olha, eu vou pôr aqui um termômetro nesse metal aqui, ó, no ferro. Veja que tá aqui embaixo, o termômetro tá baixinho, né, quer dizer que ele tá frio. Opa, encostei aqui. E aí eu vou pegar esse ferro, que tá com uma temperatura diferente do que tá na água lá, ó. Pode olhar que o termômetro da água tá mais alto, porque tá mais quente. Vou pegar esse ferro e colocar aqui dentro. Se eu conseguir, né, vou tentar. Opa. Tô orando aqui pra que dê certo, né. Vou pedir pro... Aí, aí, pronto, coloquei o ferro aqui dentro, junto com o termômetro dele. E aí, óbvio, olha o que acontece com os dois termômetros. Os dois assumem a mesma temperatura. Quer dizer, a água que tava mais quente oferece o calor que ela tem, ela tá mais agitada, pra quem tá com menos. E isso acontece até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico, tá bom? E agora não tem mais troca de calor, tá? Se os dois estão com a mesma temperatura, não tem mais troca de calor e acabou. Não tem mais calor pra ser ofertado pra ninguém. Beleza? Se eu colocar um tijolo, vamos tentar pôr o tijolo aqui, vai. Esse tijolo lá dentro, veja que o termômetro tá mostrando que o tijolo tá com a temperatura mais baixa, né. Vamos pôr aqui na telinha, ver se eles conseguem ver. A temperatura tá mais baixa e eu vou colocar lá junto com esses dois sistemas aqui. Tentando pôr aqui. Aí, aí, aí. Veja o que aconteceu com a temperatura do tijolo, ó. Tá aumentando um pouco. Os outros dois estão abaixando e eu tô orando aqui pra que vocês consigam ver que os três termômetros pararam aí na mesma temperatura. E isso é chamado de equilíbrio térmico, tá? As trocas acontecem sempre do corpo mais quente pro mais frio. É a primeira lei da termodinâmica, a lei zero da termodinâmica, né. E por isso que a gente fica confortável de pôr água, de catar água lá do solo, porque lá já tá quente, você joga água lá dentro, essa água rouba o calor, ela tá mais fria, né. Então, o calor do solo vai pra água e a água rouba aquele calor e vem pra superfície, que é o que a gente precisa pra gerar eletricidade. Agora, vamos ver o outro, um outro simulador que o Gui vai colocar pra gente. Esse simulador aqui é só pra gente mostrar como que são as propriedades dos estados físicos, como são as partículas de um gás, de um sólido e de um líquido. Então, eu vou escolher aqui a água, ó. Peguei a água, veja que ela tem uma bolinha laranja e duas brancas, então, essa laranja vai representar o oxigênio, essas duas brancas o hidrogênio. A gente sabe que a fórmula da água é H2O, né, tem dois hidrogênios e um oxigênio. Então, ó, vou pedir pra mostrar o estado sólido da água, veja, só clicar lá no sólido. Olha como que ela se mexe e a gente já sabe que toda matéria sempre se mexe, né, por mais estado de inércia que ela esteja, mais parado que seja, as partículas naturalmente sempre se mexem. Então, na prática, não existe uma temperatura igual a zero, tá bom? Já que a temperatura é essa movimentação. Agora, olha como fica a água. Opa, tinha colocado sólido. Sólido, ela mexe pouco, olha lá o líquido, ó. Ela se movimenta um pouco mais, né? O líquido tem fluidez, se movimenta um pouco mais. E olha como é quando tá gasoso, né? Ela expande, ela se movimenta, a gente não consegue pegar o gás, né? Porque as ligações são muito fracas, elas não têm controle, não têm limite. Beleza? Então, qualquer um, ó. Se você pegar outro, vamos pegar o oxigênio agora, ó. Olha o oxigênio na fase sólida. Todas as partículas mais juntas, mais coladinhas, movimentando pouco. Por isso que os sólidos têm forma, né? Você consegue falar o tamanho dele e tudo mais. Quando a gente coloca na fase líquida, ela movimenta um pouco mais. Você consegue pegar, mas tem fluidez, né? Você não tem muito controle. Agora, quando é gás, ó, ela expande, né? Agora, vou pedir pro Guilherme mostrar o outro simulador, onde a gente fala só da pressão, do volume e da temperatura. Quando a gente olha pra um gás, por causa dessa falta de controle... Deixa eu apagar aqui. Por causa dessa falta de controle, a gente tem que pensar nele olhando pra três coisas, né? Já que ele não tem forma. A gente olha pra pressão, porque um gás você sempre tem que pôr dentro de algum lugar, senão você não consegue estudar. Então, você olha pro volume, você olha pra pressão, que é o movimento dele, né? Porque ele tá sempre movimentando. A pressão é a movimentação nas paredes. E a temperatura, né? Que é aquele que você obriga as partículas a se mexerem mais ou menos. Então, eu vou encostar um pouco mais, ó, mexendo no volume aqui. Vou escolher uma partícula aqui, ó. Vou escolher partícula vermelhinha. Elas são mais... movimentam muito mais, aumentando a pressão. Olha lá o barômetro, ó. Pressão e aqui tem um termômetro. Então, olha o que acontece se eu continuar mexendo muito aqui na pressão e na temperatura, ó. Eu espero que dê certo isso. Veja que... olha, o que aconteceu com a tampa? Expandiu, né? A gente não consegue manter um gás, né? Preso e aumentando a pressão. Por isso que a gente fala que o gás realiza trabalho. Ele empurra o que tá na frente. Que é o que aconteceu. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais duas ou três aulas com mais alguns desses experimentos. Não percam. Muito obrigada e até a próxima. Ah, pra vocês aí, já podem começar a fazer o roteiro do podcast. Explicando pelo menos essa primeira parte. Depois a gente vai fazer um outro roteiro explicando algumas coisas sobre eletricidade e magnetismo. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL